Olá gente boa do YouTube, como nós prometemos, nós estamos aqui com esse vídeo para a gente desvendar aquela questão, né? Como essa lagarta consegue fazer esse fio, como é que ela consegue tecer esse cinto de segurança. Então eu tive que ficar aqui uma madrugada observando e consegui. Eu achei realmente interessante, vocês também vão ver, como um animal desse tamanho tem tamanho inteligência, né? Então, aqui ela está construindo uma almofada de seda, onde ela vai fixar a base, é aquela parte mais no final do abdômen, né? Então ali ela vai... Então imagina um velcro, as duas partes do velcro. Então ela está construindo uma parte aqui, né? Feito um entrançadozinho, feito de linha de seda e a outra parte do velcro que está, ela já nasce com ela. Aqui na sua traseira aqui, ela está... Fez um giro de 180 graus e agora vai conectar aqui, ó. Está procurando, procurando... Até que, de repente, pegou. Pronto. Aqui não sai mais. Porventura um predador chegar aí agora, a lagarta já era. Ela não tem mais como sair daí. E aqui ela vai começar a tecer aquele fio que ainda estava, faz um alongamento aqui, ó. alongamento aqui e vai colar o primeiro fio. Agora, olha. Colou, puxou o fio. Vai colar do outro lado. Já dá para a gente ver aqui, ó. Colou, um pouco abaixo da cabeça dela. Está colando aqui o outro. Eu... Eu contei até quatro, mas eu gostaria que vocês... Vocês pudessem, contasse aí, quantos fios ela vai tecer aqui. Esse já é o terceiro, né? Ela cola de novo. Cada vez que ela vai para um lado... Isso aqui está... em uma velocidade duas vezes... Não, quatro vezes, viu, gente? Então, em uma velocidade quatro vezes maior. Depois eu vou mostrar para vocês na velocidade normal, né? Colou mais outra vez aqui, ó. Já dá para a gente ver os fios aqui no corpo dela. Interessante que ela usa o corpo como fosse um molde para fazer esses fios passarem por aqui e ficarem todos do mesmo tamanho. todos os fios estão sob a mesma tensão. Não tem um fio mais folgado que o outro, nem um mais apertado que o outro. Todos os fios estão com a mesma tensão. Isso dá uma ideia da perfeição dessa construção. Outra coisa, né? Existe aí uma programação aí no DNA desse animal que ela nunca viu um outro inseto fazendo isso. É a primeira vez e a última que ela vai fazer isso aí e faz perfeito. Gente, o ser humano, né? tem toda inteligência, tem que ir para a escola, tem que tem que estudar, aprender, ver os outros, né? Essaiar, praticar para ver se chega à perfeição. Esse inseto faz isso aí, esse animal faz isso aí numa perfeição incrível. sempre colando, puxa de novo. Você vê que agora está bem visível, né? Bem esticado. Nenhum fio desse se parte. A força exercida aí é uma força controlada. Não pode ser tudo dentro de um limite, de uma perfeição. Eu sempre digo que o acaso, né? O caos não sabe fazer isso. Isso tem que ser algo bem programado e projetado. Bem arquitetado. Interessante. Tem uma hora aí que eu vou deixar a fita o vídeo rodar normalmente, na velocidade normal para você ver como é lento ela fazendo isso aí. Eu acho que levou aí uma hora, uma hora e meia para ela fazer esses fios aí. Depois eu quero que vocês coloquem no final para que alguém puder ver quantos fios ela colocou aí. Eu contei, vou dar um chute aqui, 17 fios, certo? 17 fios ela teceu aí. Cada vez que ela vai para um lado, ela leva um. Ela cola aqui o que trouxe e agora para o outro lado ela já faz outro fio. olha ali, dá para ver bem direitinho. Ela vai levando outro fio. É como se fosse no queixo, né? Abaixo da sua cabeça ali, passando pela sua boca. Esses fios saem da sua boca. Ela ali tem uma glândula, um orifício que sai essa, um contato com o ar, né? Esse fio seca rapidamente. Olha, velocidade normal agora aqui. Tá vendo, gente? Olha. Bem, está normalmente. Não tem aceleração do vídeo. Está normal. Ela vai ali, ó. Tecendo com as mãozinhas ali, auxiliando. Até colar aqui do outro lado. É uma cola instantânea. Ela cola aí, ó. Já fica seguro. Acelerou de novo. Mais um fio. O que eu acho mais interessante disso tudo aí, é a hora que ela vai passar por baixo disso aí. É muito interessante. Eu me lembro quando eu era menino que ia passar por baixo de uma cerca, né? De uma cerca. O maior cuidado tem aquele arame farpado. O maior cuidado para a gente não arranhar as costas. E me lembrou isso aí. Vocês vão ver quem morou no interior. Vai se lembrar exatamente disso. Vamos ver se ela vai fazer mais um fio. Mais um fio. Mais um fio. Dois disso aí não viu, não tem imagem disso aí. São imagens exclusivas do canal Flávio Cosme, viu. Se eu conhecer algum biólogo, uma pessoa? Gosta dele. Nessa área? Compartilhe com essa pessoa esse vídeo. Depois eu vou fazer o documentário com mais detalhes. documentário geralmente leva aí uns 20 20 30 minutos olha gente vai tentar passar por baixo agora olha concluída a operação olha eu acho interessante isso aí olha enganchou um pouquinho aqui mas ela dá um jeito de passar ali você agora vê que tem vários fios olha sempre dá um jeito e passar ela ela quando ela percebe que todos os fios passaram olha aí e agora ela vai deixar o fio exatamente onde ela quer ela vai deixar o fio exatamente ali na posição que ela quer é muito interessante olha fantástico é uma sabedoria incrível muito legal eu gosto de ver isso bom gente aí agora ela vai ela se apoia ali ela não vai ela tá testando né ver se o fio ficou realmente seguro testando fazendo esforço lá mas ela agora vai se prender ali e vai começar a adormecer pronto ela vai ficar ali o cinto vai ficar folgado ela vai começar a entrar num processo ali de sonolência profunda e depois que ela adormece que o seu corpo cai e fica apoiado somente nesses fios de seda e aí vai começar já a transformação incrível né onde tudo que era de lagarta se degenera vira tipo uma sopa e essas células são realinhadas é são começam agora a se combinar em forma diferente para a construção de das asas da borboleta do coração da borboleta as antenas da borboleta as pernas da borboleta começa a ser tudo redesenhado aí dentro desse organismo é interessante pronto ela vai ficar apoiada aí daqui a pouco ainda está em sono profundo ela vai cair pronto aí caiu aí e vai ficar agora só vai acordar agora uma nova borboleta vai se transformar em casulo vendo aí as imagens casulo é camuflado aqui nós temos o ovo depois eu vou mostrar para você documentar uma lagartinha nova eu já tenho todas as imagens acabou de sair do ovo aqui meu meu criadorzinho essa linda borboleta é uma imagem bem 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 legais aí bem colorida bonita aqui o detalhe da asa as plaquetas micro plaquetas acabou de nascer aí a perfeição incrível e aí parece que sou eu é a parte de baixo das asas tem uma cor bem mais amarelo e olha olha que perfeição aqui gente olha simetria né é muito perfeito isso aí é legal é gente obrigado por participar agradeço a todos e deixe desse like